E a chuva de hoje cedo causou transtornos para algumas cidades da região, viu? Em Birigui, mais uma vez o córrego Biriguisinho transbordou e avenidas ficaram alagadas. Guilherme Leal está ao vivo na cidade e conversa agora com a gente. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, Jéssica. Boa tarde a todos. Olha, não precisou chover muito para a Birigui sofrer aí os reflexos da chuva, viu? Nós recebemos algumas imagens. Vamos dar uma olhadinha? Vários pontos da cidade ficaram alagados, né? Entre eles a Avenida João Cernac, o Parque do Povo, também a região aqui da Avenida 9 de Julho. Muita gente somando prejuízos hoje de manhã aqui em Birigui. Agora estou aqui com o Ever Centurion aqui no Parque do Povo e eu vou mostrar para vocês que ainda tem motivo de preocupação, principalmente o nível do córrego Biriguisinho. Ever está mostrando aí, olha só, continua subindo, na verdade, embora a água tenha saído do asfalto. Então, desde o momento que a gente chegou aqui, dá para perceber que o nível está subindo sim. Tem também, para vocês terem uma ideia, de onde do nível da força da água sujeira, a vegetação que estava ali no rio, chegou a ficar presa aqui em cima na passarela. E não foi só isso, não. É, a gente teve uma pequena interferência aí por conta da chuva, mas o Guilherme Leal conseguiu passar aí todas as informações sobre o córrego que alagou em Birigui. A gente conseguiu o retorno com o Guilherme Leal, a gente vai voltar ao vivo então para falar com ele em Birigui. Guilherme está no ponto aí para falar com a gente. É com você, Gui, pode falar. Olha, Jéssica, então, retomando, olha só, a água continua, o nível aqui do córrego Biriguizinho continua preocupando os moradores. Conversei com pessoas que moram aqui no entorno, me disseram que essa é uma situação recorrente. Inclusive, a guarda municipal já interditou o trânsito aqui em volta, né, prevenindo que motoristas, motociclistas passem por aqui até para evitar uma tragédia maior. A gente vê ali em cima o desvio que foi feito pela prefeitura, então, por enquanto, ninguém passa aqui nas imediações do Parque do Povo. O Corpo de Bombeiros ainda não tem um balanço de quantas ocorrências foram registradas nessa manhã, nesse pouco mais de 15 minutos de chuva aqui em Birigui, mas a informação é de que não houve vítimas, então ninguém ficou ferido por causa dessa chuva. A gente continua aqui acompanhando, trazendo todos os detalhes e a reportagem completa, você acompanha na segunda edição do SBT Interior. É isso mesmo, Guilherme, vale aí o alerta para o pessoal, como a gente acabou de ver na previsão, choveu de manhã e a previsão é que continue chovendo, então vamos tomar cuidado, hein, pessoal? Obrigada pelas informações, um ótimo trabalho para você.